O tráfego aéreo voltou a aumentar, uma tendência que parece contrariar os objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa. Segundo diferentes fontes, o setor da aviação é responsável por entre 3% a 6% das emissões de CO2. Para 2023, a Associação Internacional de Transporte Aéreo prevê 4,35 mil milhões de passageiros, próximo do nível recorde atingido antes da pandemia. Em 20 anos, o número de passageiros duplicou. ONGs e associações ambientais denunciam a falta de ambição política para reduzir o tráfego aéreo, defendem o aumento do investimento na ferrovia, a introdução de cotas de voo por passageiro e o aumento da tributação em particular para desencorajar os viajantes mais ativos. Consciente da sua pegada, o setor dos transportes aéreos iniciou a transição para uma economia de baixo carbono, mas o caminho promete ser longo. As principais alavancas incluem a otimização do desempenho do motor e uma melhor gestão do tráfego, bem como o uso de combustível de fontes não fósseis, como biomassa, algas e resíduos agrícolas ou alimentares. E a longo prazo, até 2035-2040, aeronaves elétricas são movidas a hidrogênio. Então, combinando esses quatro levios, nós arriverá, ao horizonte 2050, uma quase neutralidade de carbono, croisando os doigts, para aéronautica e companhia aéronautica e companhia aérena. E resta sempre uma parte da emissão que nós vamos qualificar de marginal, que será certamente chegar a effacar, se eu posso dizer, graças a tecnologias que nós chamamos de direct air capture, que consiste, grosso modo, a ir buscar o carbono direto na água, com enormes fechores a cheveu, se você quiser uma imagem que marque um pouco todo o mundo, para vir extrair o carbono e, por que não, o reciclar em carburante para aéronautica o final. Enquanto os defensores do clima aplaudem os esforços da indústria do transporte aéreo para descarbonizar, apontam que a revolução tecnológica está a demorar demasiado tempo para enfrentar a emergência climática.